Ei, você! Ah não, não dá um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tirei a roda que eu vou trocar o pneu, né? O estado do pneu. Consegui sacar a balança, ela não tava travada. Sempre jogando WD ali. Joguei uns dois dias ali nessa parte aqui, ó. E ficou manteiguinha pra remover. Beleza? Mas eu queria falar pra vocês. Olha o pneu já quadrado, TWI. Dava pra rodar mais um pouquinho, mas chegou no final. Tem que sacar a balança. Tem que sacar a pinça. Tem que soltar os parafusos da capa protetora. Mas eu queria mostrar pra vocês o pior projeto que eu já vi pra sacar a roda. Fiquei que sacar o amortecedor. Tá aqui, ó. O amortecedor tá aqui, ó. Tirei. E aí, não entra ferramenta nenhuma. Ainda bem que esse parafuso não é um torque supremo. Que ele fica aqui, ó. Bem aqui do lado. Fala, galera. Bom, troquei o pneu traseiro aqui, mas já já vou voltar a falar aqui do problema que eu acho. Mas antes, vou fazer um videozinho só mostrando pra vocês a downtown sem o escapamento. Olha como é que fica o barulho. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Foi isso aqui, meu caro. Dá não. É muito barulhento. Que coisa feia. Feia demais, velho. Tá louco. Bom, galera. Como eu tava dizendo a respeito da troca do pneu traseiro, pra mim, um dos piores projetos que eu já vi de troca de pneu. Você tem que sacar o amortecedor. Você tem que sacar o escapamento. Você tem que sacar a balança. Você tem que tirar o parafuso que segura a pinça. Você tem que sacar os parafusos que seguram a capa. Que são esses dois aqui. Sacar esses dois aqui. Tem que tirar quatro parafusos dessa capa pra poder tirar o escapamento. Tem que soltar três parafusos que seguram o escapamento. Tem que soltar a abraçadeira. Cara, e tem o parafuso ainda do eixo. Tem o espaçador. Tem que tomar cuidado pra não misturar. Tem que soltar esses parafusos aqui pra não ficar forçando a linha, nem o ABS. É bizarro. É um dos piores projetos que eu já vi pra tirar o escapamento. Pra tirar a roda, né? Pneu. Mas tá aí. Pneu trocado. O cara esqueceu de me dar meu birrinho. Vamos ver se eu passo lá e pego meu birrinho de volta lá. Ele ficou. Tá vendo que tá sem? Vou pedir lá. Se não eu compro outro, não tem problema. Mas tá aí, ó. Pneu. Metzeler. Certinho. Show, né? Tá aí montadinho na direção certa. Pneu zero. Agora, andar. Transferir a moto pro meu nome. E curtir. Isso aí, galera. A moto tá suja. Não tem jeito. Eu uso a moto quase que diariamente. Então é isso aí. Tudo torqueado. Tudo parafusadinho direitinho. Colinha pro parafuso da pinça. Eu não corrijo. Tudo lubrificadinho. Botei graxa onde deveria botar. Eu não corrijo de agarrar nada. Foi... Pra mim, que eu que tenho ferramenta, tenho espaço, foi fácil. Mas te garanto que na rua, esquece. Vai passar perrengue, hein? Então é isso aí. Não gostei do projeto pra sacar roda traseira. Horrível. Bem horrível mesmo. Beleza. Da frente é fácil. A traseira é uma bosta. Então... Ah, eu tenho que botar minha vacina também. Que tá sem a vacina ali. Isso aí, galera. Olha ali um abraço. Então, já sabe, né? Vou trocar o pneu. Se você não tem ferramenta, leve alguém que saiba, tá? Porque é chatinho. Ei! Você! Ah, não. Não, não, dá um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu!